Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Espero que sim. Hoje eu queria dividir com vocês uma situação que aconteceu comigo, especificamente para quem tem esse flash aqui, o YN600EXRT2. Na verdade esse flash aqui não é meu, tá? Esse flash é da minha sobrinha, ela trabalha com fotografia também, e ela usou esse flash acho que umas 3 ou 4 vezes em evento, tá? De repente o flash parou de funcionar, ele parou de funcionar, não funcionou, nada, nada, aí ela virou para mim e falou, tio, meu flash parou de funcionar e eu não sei para onde eu vou levar, enfim. Eu falei, deixa, traz ele para cá, que eu vou tentar abrir o flash para ver se tem alguma solda quebrada, algum fio arrebentado, alguma coisa do tipo, porque o flash está zero, está novo, 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 novo. Aí eu não consegui, eu não tive êxito em abrir o flash, tá? Eu consegui abrir essa parte de baixo aqui, eu consegui abrir, tá? E a parte de cima da cabeça do flash aqui eu não consegui desmontar. Ok, fechei de volta, virei para ela e falei, olha, Dai, felizmente o flash, eu não consegui abrir o flash, a gente vai ter que mandar ir para uma assistência técnica, uma autorizada, enfim, para ver quem, para ver se a gente tenta salvar pelo menos o flash. Aí o que aconteceu? Guardei o flash aqui no meu armário, onde eu guardo minhas câmeras e as minhas lentes, e isso passou uns três meses, ele ficou ali dentro guardado. Aí no final de semana desses aí eu fui fazer um ensaio e eu estava, na noite anterior eu fui montar a minha mochila com equipamento, eu sempre faço isso, pego flash, coloco, carrego pilha, enfim. E eu peguei o flash, ao invés de pegar o meu flash, né, que eu tenho dois flash canon, ao invés de eu pegar o meu flash eu peguei o YN, esse flash aqui, coloquei pilha, eu sempre testo o flash, o flash ligou, tá? E eu me assustei logo de cara porque o meu flash não tem luz azul, né? Eu falei, ué, engraçado, que coisa estranha. Aí eu reparei que não era o meu flash, era o flash da minha sobrinha. Pasmem, galera, pasmem, o flash voltou a funcionar do nada, depois de uns dois, três meses parado, guardado dentro do meu armário, tá? Agora, o que pode ter ocasionado o flash ter voltado a funcionar, tá? Tá aí, ó, perfeito, perfeito. Não era pilha, tá? Porque eu testei com pilha carregada, testei a pilha no meu flash no dia, no meu flash funcionava nesse flash aqui, não acendia, nada, 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 nada. Agora, tem um detalhe, eu vou deixar o link aí na descrição de um outro vídeo que eu fiz, que eu tenho o Thermofix dentro do meu armário, é um desumidificador de ar. Não sei se pode ter sido isso, tá, galera? Se foi umidade ou alguma coisa do tipo que fez com que o flash parasse de funcionar. Milagrosamente, o flash voltou a funcionar depois de ficar três meses dentro do armário ali, onde eu tenho o Thermofix, o desumidificador. Tá? Coloca aí no comentário aí, o que você acha que pode ter acontecido. Vamos tentar desvendar esse enigma aí. Valeu? Abraço, pessoal. Até a próxima.